Nenhum paciente é igual ao outro, então se eu chego um paciente com endometriose, por exemplo, e daqui dois dias chega outro paciente com endometriose, talvez o conflito de uma não tenha nada a ver com o conflito da outra. Então é importante que a gente entenda que existem inúmeras possibilidades para esses sintomas e a gente precisa, às vezes, alinhar com aquele paciente específico. Então por isso que é importantíssimo o terapeuta saber das inúmeras possibilidades e tentar saber o que faz mais sentido para aquele paciente.